A CIDADE NO BRASIL Quero saber O que te faz ser assim Tento entender Por que este medo de amar Olha pra mim Meus olhos precisam dos teus Abre o seu coração Que eu vou te mostrar quem sou eu Fica comigo Mais uma noite Não vá embora Esquece a hora Curte esse sonho Fica comigo Dá uma chance Deixa o tempo mostrar Como é o amor Eis minha vida Baby, eu te amo Baby, eu te amo Sem você não tem jeito Olha pra mim Meus olhos precisam dos teus Abre o seu coração Que eu vou te mostrar quem sou eu Fica comigo Mais uma noite Não vá embora Esquece a hora Curte esse sonho Fica comigo Dá uma chance Deixa o tempo Deixa o tempo mostrar Como é o amor Eis minha vida Baby, eu te amo Baby, eu te amo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Mais uma noite Fica comigo Mais uma noite Não vá embora Esquece a hora Curte esse sonho Fica comigo Fica comigo Fica comigo Dá uma chance Dá uma chance Deixa o tempo mostrar Fica comigo Mais uma noite Como é o amor Eis minha vida Eis minha vida Baby, eu te amo Baby, eu te amo Baby, eu te amo Não tem jeito Obrigado por assistir